Olá queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e o vídeo de hoje é para atender a inúmeras solicitações a respeito de medicamento que vocês me enviam. Eu sempre recebo pergunta, remédio tal causa isso? Antidepressivo causa isso? E vocês já devem ter percebido que não é o meu foco aqui falar de medicamento. Mas depois de tantas perguntas, acho que a gente precisa falar de 7 efeitos colaterais comuns de antidepressivos que muitas vezes as pessoas não sabem que o que está provocando é o medicamento. Vamos falar sobre isso agora e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luís Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a clicar aí no botão vermelho e ativar o sininho das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. Bom, vocês sabem que eu tenho falado aqui e se não sabe é porque você chegou aqui pela primeira vez. Mas nesse canal eu tenho me voltado para conteúdos que ajudem você a mudar a sua qualidade de vida, a observar o seu estilo de vida e a perceber estratégias naturais de melhora do seu quadro ansioso, do seu quadro depressivo. No entanto, a gente sabe que muitas vezes precisa-se de medicamento em diversos quadros. Nós conhecemos quadros depressivos em diversos graus, quadros de ansiedade em diversos graus e que algumas vezes nós precisamos lançar mão de medicamento para ajudar na terapêutica desse paciente. E eu faço questão de dizer isso porque muita gente costuma condenar alguém que usa remédio, condenar a prescrição de algum medicamento. E às vezes a própria pessoa que usa se sente mal quando tem essa necessidade ou quando não consegue fazer um desmame ou quando usa por um tempo mais prolongado. Quero dizer para você que eu gosto muito das estratégias naturais, gosto muito de diversas coisas que a gente pode fazer num tratamento. Mas vamos ser um pouco mais gentis com quem precisa e seja você gentil com você se você tem essa necessidade. Isso não te faz mais doente, isso não te faz diferente, isso não te faz um erro. Quando esses medicamentos são indicados da melhor forma, no melhor momento, feito o desmame na hora que é necessário, na hora que já se sabe que pode e tudo é feito de uma forma correta, tudo sai muito bem. Então eu falo isso porque eu sei que muitas pessoas falam para mim sobre medos, sobre o que a família diz pelo fato de usar e se sentem super mal. E eu acho que nós não podemos falar isso sobre ninguém, nós não podemos condenar essas necessidades. E se você está nesse vídeo, provavelmente você ou recebeu a prescrição de um antidepressivo e ficou com medo e portanto foi pesquisar, ou já está tomando e percebeu alguns efeitos colaterais que você está na dúvida se foi provocado por um deles ou não. Pode ser. E por isso, o primeiro efeito colateral muito comum que pode acontecer com o uso de antidepressivos é a alteração do sono. E aí você vai dizer para mim, nossa, mas eu falei para o meu médico que eu tinha insônia e ele me passou remédio tal e eu fiquei com mais sono. Aliás, com piora da insônia. Primeira coisa que eu quero estabelecer com vocês aqui, efeito colateral depende de cada gene, depende de cada quadro e da interação desse medicamento nessa pessoa. Então não é válido você pensar que se fez tal efeito em alguém, vai fazer em você, tá? Por isso que eu falo sempre aqui sobre individualização. Então tudo que eu falar não quer dizer que você vai ter ou não quer dizer que em você vai ser exatamente como foi em outra pessoa que você conhece, tá bom? Em relação à alteração de sono, é muito comum pacientes, por exemplo, que recebem prescrição de fluoxetina, perceberem que estão com insônia. Ou sertralina, por exemplo, nossa, eu não consigo dormir, tô com muita insônia, bupropiona também pode causar isso. Nesses casos, o ideal é você tomar pela manhã, logo após o café, diminui a probabilidade disso acontecer. Se começou o efeito e você fez isso e não passou, converse com seu médico sobre a troca da medicação. Também nessa alteração de sono pode acontecer exatamente o contrário, você ficar com sonolência. E é bem comum sonolência, especialmente com medicamentos como mirtazapina, ecitalopran e mesmo algum que uma pessoa que você conhece teve insônia, a pessoa apresentar aumento do sono. Um exemplo disso é a fluoxetina. Não é comum as pessoas apresentarem sonolência diurna com ela, mas pode acontecer. Segundo efeito colateral comum de antidepressivos é alteração intestinal. Algumas pessoas podem apresentar constipação, ficar com o intestino preso, por exemplo, depois de uso de venlafaxina. Depois de uso de qualquer outro antidepressivo da mesma classe, como desvenlafaxina. E pessoas terem diarreia, como com sertralina. Tem inclusive um vídeo aqui no canal que fala só sobre sertralina. Se você não assistiu, o Bruno vai colocar aqui no card. Se você não conseguir olhar aqui em cima, vai estar na descrição do vídeo para que você veja com mais detalhes. Isso também pode acontecer. Então, se você não tinha constipação intestinal ou não tinha diarreia e começou a utilizar, muito provavelmente é por conta do medicamento. Se não passar, especialmente nas primeiras duas semanas ou até com um mês, a diarreia não. A gente prefere que trocar logo, mas na constipação passou e não tem mais de um mês de venlafaxina e continua constipada. A ideia é que você fale com o seu médico ou com a sua médica para fazer essa troca, tá? Um terceiro tipo de efeito colateral muito comum e que, aliás, não tão comum, mas que vocês já me mandaram diversas vezes essa pergunta, é coriza ou a sensação de nariz entupido, né? De congestão nasal. Muita gente pode ter isso. E aí percebe, nossa, é porque eu sempre tive rinite, tô com a rinite piorada e não faz a associação do sintoma piorado com a medicação, especialmente quem já tem rinite, né? Mas isso é comum, porque, na verdade, a gente já sabe que existe uma certa associação entre quadros alérgicos e quadros psiquiátricos. Mas pacientes, por exemplo, que iniciaram esse talopran, trazodona, comumente se queixam de nariz entupido. Isso pode ser do medicamento, tá? Quarto efeito colateral comum de antidepressivos é alteração da libido. Eu fiz um vídeo no ano passado aqui sobre libido. Então, se você não assistiu, eu detalhei isso um pouco mais nesse vídeo, que também vai estar no card ou aqui embaixo na descrição pra você entender um pouco mais por que que isso acontece. Eu expliquei lá no vídeo sobre aumento da serotonina, redução da dopamina, diminuição do estímulo dos hormônios sexuais. É interessante se você não assistiu, dá uma assistida. Mas uma outra coisa relacionada a isso que acontece é o retardo do orgasmo ou retardo da ejaculação. A pessoa não consegue concluir a relação sexual, ela permanece um tempo mais longo na relação sexual, ela não chega a um clímax, não atinge orgasmo ou não tem ejaculação ou retarda muito. Às vezes os homens, em situação de retardo ejaculatório, não percebem que foi por conta do uso do medicamento. Então, se isso aconteceu com você, você vai conversar com o seu prescritor, com o seu médico ou com a sua médica, sobre esse retardo, sobre essa alteração, porque isso não é incomum, tá? Tanto não é que antidepressivo é uma das coisas que se usa em quadros de ejaculação precoce, que é exatamente o contrário, né? Você quer retardar porque essa pessoa já tem ejaculação precoce e você usa antidepressivo exatamente por conta desse efeito que pode acontecer. No caso da ejaculação precoce, é mais usado a paroxetina, né? Então, isso é um efeito colateral comum. Quinto efeito colateral que algumas pessoas não percebem que é o medicamento é sudorese noturna. Sabe? De noite você acorda toda suada ou todo suado, precisando inclusive trocar o pijama. Tem pessoas que precisam trocar a roupa porque tá realmente encharcada de suor. E mulheres, às vezes, que já estão aí vivendo no climatério ou pós-menopausa, começam a achar que é por conta disso. Mas se você usa venlafaxina, desvenlafaxina, são os mais comuns que geram esse tipo de efeito colateral. E aí, normalmente, você precisa trocar porque dificilmente isso passa. Esse efeito geralmente é persistente e é muito incômodo que a pessoa acorda suada e, às vezes, com frio, porque se tiver vento, né? Ou se for um dia frio, fica realmente com muito frio. E aí, fica, meu Deus, o que será que eu tenho? E pode ser efeito colateral. Fácil de resolver apenas fazendo a troca. O sexto efeito colateral comum é que eu percebi vários de vocês em diversas perguntas aqui no canal que não percebem que é por conta de medicação. Eu tenho um vídeo aqui que acredito que, se você não assistiu, convido a assistir que vai fazer diferença pra você, que é o vídeo sobre desânimo. E algumas pessoas escreveram sobre desânimo e, no comentário, eu consigo perceber que a sensação não é exatamente de desânimo, mas a pessoa está com lentificação por conta de medicamentos. Às vezes, é alguém que está usando mirtazapina, zolpidem e clonazepam, que foi uma das pessoas que escreveram aqui que eu vi, e fala de desânimo de manhã. É uma lentificação psicomotora pela quantidade de remédios e de remédios que potencialmente causam isso. Às vezes, você não está com uma doença grave ou com necessidade de vitaminas, que eu já falei aqui sobre essas necessidades, mas a gente tem que ir pro mais evidente. O mais evidente, quando você usa vários medicamentos, quando você usa medicamentos com potencial de sedação noturna, como esses que eu citei, ou mesmo uns que não são comuns de causar isso, mas a pessoa usa medicamento combinado, primeiro tem que pensar se não é dosagem. Muitas vezes, você precisa alterar a dosagem, fazer a troca da prescrição, e o paciente já melhora, porque ele está lentificado. A gente chama de lentificação psicomotora. Ele está lento para pensar e lento para andar, lento para fazer suas coisas, para ter habilidade nas coisas do dia a dia. Por isso, medicamento é sempre o mínimo necessário para que você não tenha esse tipo de efeito colateral. E se tem, conversa com quem prescreveu, observa isso, observa quando foi que começou a se sentir lento, a se sentir lenta, porque às vezes a pessoa imagina que por ter tomado à noite, ah, tomei o remédio 10 da noite para dormir, 11 horas, 8 horas da manhã, 9 da manhã, está difícil levantar. Tem gente que não faz essa associação com o medicamento, mas pode ser sim ainda por conta do medicamento da noite, certo? O último, o sétimo efeito colateral comum é efeito sobre o apetite, aumento ou redução. Algumas pessoas podem aumentar o apetite com esse talopran, mirtazapina, que são mais comuns, mirtazapina é muito mais comum, mas não significa que todo mundo que toma vai ter. Esse talopran é algo bem variável, a maioria das pessoas não tem aumento de apetite com ele, muito pelo contrário, tem gente que tem inibição e perde até peso com ele, mas isso é muito variável de pessoa para pessoa. Então, enfatizo o que eu falei no início do vídeo de que não é porque alguém teve que você vai ter e por isso que eu sempre peço para tomarem cuidado com alguns depoimentos de pessoas que você vai buscar para que você não simplifique e acredite que vai ser a mesma coisa com você. Então, sete efeitos colaterais comuns, a gente falou aqui de alteração, até leio aqui para eu não esquecer, alteração de sono intestinal, congestão nasal, sensação de nariz entupido e coriza, alteração da libido para menos, retardo ejaculatório e atraso de orgasmo, sudorese noturna, lentificação psicomotora e alteração do apetite para mais ou para menos. Se você tem mais alguma dúvida sobre esses efeitos colaterais, coloca aqui nos comentários, eu sempre leio, nem todos eu consigo responder, mas eu vou reunindo para fazer vídeos como esses que tirem as dúvidas de vocês a respeito e faça com que, de alguma forma, ajude no seu tratamento, na sua conversa, com a sua médica, com o seu médico para que seja melhor conduzido, para que você possa se sentir mais ajudado, mais ajudada, de tal forma que você confie no seu processo. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou e acha que vale a pena curtir, clica aí no curtir, compartilha em seus grupos e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!